Bom pessoal, aí eu aqui, o pastor Raul aqui e a minha esposinha linda. Não, não, é live, como vocês imaginam, deve estar aí todo mundo dando Feliz Natal, deve estar todo mundo aí no clima. E como eu prometi pra vocês, hoje a gente tá gravando um vídeo especial que a gente vai bater um papo sobre Natal. Nós temos uma série aqui no Nascido, onde eu já falei das tradições do Natal. Então eu falei da guirlanda, da árvore, ou seja, de todo, do Papai Noel, de todas essas tradições, o quê? Que vieram pro Natal, que contaminaram o Natal, que é o quê? Uma data escolhida pra comemorarmos a vinda do nosso Salvador, pra nós comemorarmos o advento de Cristo. E hoje nós vemos situações, assim, muito delicadas envolvendo o Natal. A gente vê criança hoje, por exemplo, onde, o que que é o Natal? Ah, é o dia do Papai Noel, é o dia do Papai Noel, é Papai Noel, é presente. A criança tá preocupada não com o que representa o Natal, até porque ela não foi ensinada do que representa o Natal. E aí a gente vê como a coisa é sorrateira, como a coisa vai penetrando de uma maneira sorrateira. O Natal deixou de ser o aniversário, a data escolhida, como vocês viram no vídeo sobre o dia 25, não é o dia que Cristo nasceu, mas é o quê? É a data escolhida pra gente comemorar o advento da vinda de Cristo, ou seja, o nascimento do nosso Salvador, aquele que morreu por nós. Mas as crianças não veem isso, e a gente vê muito disso na destruição da família, né? Quando a gente fala da família, as pessoas, tem gente aí que tem um ataque de dorsite de cotovelo, que imagina tratar do assunto da família. Só que, e aí a gente vem com o sentido da destruição da família. A destruição da família não vem de hoje, vem de muito antes. Quando você fala pra alguém que é contra a família tradicional, que a família é a base de tudo, é o centro de tudo, é, fala isso pra aquela criança que foi abandonada, e etc. e tal. A desconstrução da família vem de muito antes. Vem de muito antes dessas pessoas que lutam contra a família, que pelejam contra a família, vem muito antes do que isso, do que esse pessoal que é alegadamente contra a família. Vem quando colocaram na cabeça que tanto faz se separar, que tanto faz o divórcio, que tanto faz o aborto. Então o ataque à família tradicional vem de muito antes do que a gente espera. E com isso, e de maneira sorrateira, o Natal também passou por isso. Escolheram a data pra quê? Pra festejar a chegada do Salvador, pra festejar a maravilha que é Cristo que deu a vida por nós, mas aí encheram ela do quê? Encheram ela de paganismo. Fizeram a data um comércio também, né? Hoje, essa data é mais pras lojas ganharem, pras pessoas gastarem, e a representatividade mesmo, que é o nascimento de Cristo, ficou de lado. Não tem mais. Não existe mais essa coisa de lembrar do Salvador. Até porque o sacrifício de Cristo não é mais importante. Porque pras pessoas onde elas são suficientes, onde desde cedo são ensinadas na escola. Sabe, essa nossa geração que está sendo doutrinada na escola, ela já é o resultado dos adultos de hoje que foram doutrinados lá atrás. Então, nós já estamos na segunda geração, segunda ou terceira geração de doutrinados. Como dizem, a segunda onda. É, a segunda onda, a chata onda. Então a gente vê todo esse erro. Muitos brigaram comigo que, poxa, você estragou todas as tradições do Natal. Então se você não vai fazer a árvore de Natal na sua casa, você não pode usar gravata, porque gravata também é um símbolo pagão. O meu problema com as tradições do Natal é, a árvore de Natal fazia parte de um culto pagão, onde se pendurava a cabeça das crianças sacrificadas na árvore. Olha só que coisa horrenda, entendeu? Pegar isso para uma espécie de culto. Tá certo. A comemoração do Natal não é um culto, mas é uma comemoração que deveria ser em nome de Jesus. Então esse é o meu problema. É você utilizar uma tradição que nos leva ao sacrifício humano, que nos leva à morte de crianças inocentes. Você trazer isso para o Natal. Esse é o problema. Então o problema não é estar a gente comemorar o Natal. E esse é o ponto. E a gente vê o que é importante no Natal. Qual a essência do Natal. E é engraçado que essa tradição, dizendo assim, está saindo das escolas, das igrejas. Porque antigamente, você lembra que nas escolas a gente recitava poesia de Natal? Até citava trechos da Bíblia, Itú, Belém e Frata. Lembra? Não sei se é da sua época. Não, da minha época não. Ela é bem mais velha que eu. É, com certeza. E sem contar que na igreja também. Utilizando no máximo. Na igreja também. Eu lembro que eu ensaiava muitas... Não era peças, mas a gente recitava poesias no Natal. Sempre voltadas para o nascimento de Jesus. Contando a história de Jesus. Hoje as igrejas nem tem mais isso. É muito difícil. Eu nunca mais vi. É, porque o culto de Natal hoje virou cantata de Natal. Eles pegam as músicas de um CD famoso, gospel, aí fica de cantoria. Faz uma cantata, um inimigo oculto, Faz um inimigo oculto, e acabou. Então, pessoal, eu acho que a chave aqui é nós resgatarmos as tradições que nos interessam. É nós trabalharmos essa questão. Do que? O que é o Natal? Primeiro nós temos que resgatar o real sentido do Natal. Quando você vê um filme onde, como a história do Scrooge, que deu origem ao Tio Patinhas, e tem até o filme da Disney, um filme lindo da Disney, onde os espíritos do Natal, olha só, o que vem visitar o velho Mukirana é o quê? Os espíritos do Natal. Então, o espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente, e o espírito do Natal futuro. Olha só, e não o quê? Cristo. Não o nascimento daquele, que era Deus, se despojou da sua majestade, ou seja, ele se fez homem, ele se fez de carne e osso, para vir aqui, passar o que nós passamos, e morrer por nós. Não se menciona isso, em aspecto nenhum. nossa, a época do Natal, a época do amor, a época da amizade, a época da boa vontade. Só o Natal, né? Só o Natal, entendeu? Hoje você vai, enche a pessoa de tapinha, te amo, não sei o quê, amanhã está puxando o tapete da mesma pessoa, do mesmo jeito. Então, pessoal, esse vídeo, eu estou gravando justamente para deixar isso claro. Qual é a questão? O que é o Natal? Então, o que é o Natal? O Natal, nós temos que nos lembrar do quê? de algumas situações que estão na Bíblia. Olha, em Isaías 9, a partir do verso 6, fala assim, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Eu vou pegar algumas passagens da Bíblia, que são passagens que nós poderíamos ler durante uma comemoração de Natal. E aí vai a nossa postura, a nossa postura como cristãos de verdade, como nós deveríamos agir. Vai na comemoração, você não tem que virar um bicho, um avestruz que enfia a cabeça na terra. Vai na comemoração com a tua família, participa da confraternização, aproveita para dar o teu testemunho. E eu não estou falando desses testemunhos televisivos, não. Eu estou falando de testemunho real. Dá teu testemunho, seja uma pessoa amável, uma pessoa aberta em receber, uma pessoa educada, uma pessoa que dá amor. Por exemplo, a gente tem exemplos de crentes que vão nos eventos da família. Meu, o cara é o chato, ninguém quer ficar perto. E não porque a pessoa chega perto e ele conta essa história aqui. A história do advento, daquele que se fez homem, aquele que se tornou humilde para ser julgado, para ser crucificado e morreu pelos nossos pecados. Não. Ele é o chato, porque ele chega, ele já vai apontando o dedo para os pecados de toda a família, porque afinal ele é o crente, afinal ele está acima do bem e do mal, afinal ele está certinho. Então, qual é a nossa postura? A nossa postura é que nós sejamos o oposto. Nós devemos mostrar para as pessoas e deixar claro, em primeiro lugar, que nós, por sermos crentes, nós dependemos do amor de Cristo e que nós somos pecadores, que nós somos tão imperfeitos como qualquer um que está ali. A gente tem que baixar a bola. Nós não somos uma casta especial que está acima de toda a humanidade. Pelo contrário, nós somos pecadores que fomos agraciados com a misericórdia, com a graça de Deus que escolheu nos salvar. E nós temos que ter consciência disso. Você quer ver uma sacada legal? Quando estiver na festa, na comemoração do Natal, reúne as crianças, pega as crianças e fala assim, olha, vou contar para vocês a história de Jesus, o significado, do Natal. Começa por aí, para você ver como é interessante, porque as crianças, elas gostam de história e elas prestam atenção. Então, uma história bem contada, ela chama a atenção de várias pessoas. Então, se você reunir uma galera de criança e está contando ali a história, sempre vai ter um ou outro adulto que vai olhar, vai observar, vai participar. Então, uma sacada bem legal é você contar a história do nascimento de Jesus para as crianças. e tem o trabalho de longo prazo. Imagina que você contou a história para uma criança, para um sobrinho, para alguém. Não precisa reunir a meninada, não. Pega o sobrinho, bate um papo com o sobrinho e conta a historinha para ele, por exemplo. Essa sementinha foi plantada. Garanto que ele chegando lá na casa dele, com os pais, depois da festa, olha que legal a história que o tio Raul, que a tia Vanessa me contou, que sabe de onde vem o Natal? E conta para o pai, essa sementinha passou e foi multiplicada. E olha só o que você não percebeu. Entenda que o Evangelho de Cristo é um fermento, não precisa de mim e de você. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela cresce por ela mesma. Ah, então eu vou ficar na minha. Vou lá, vou encher a cara de champanhe, vou encher o nariz de tender, vou acabar com a leitura pururuca que eu amo e beleza. Não, Deus nos mandou ir e pregar. Então entregue essa palavra, entregue essa coisa. Então, em primeiro lugar, você não tem que ser o bambambam, sabe tudo, que está lá e lá vem o irmão Raul, lá vem. O irmão Raul que vai falar porque eu não sou casada com o irmão Sinfrônio. Ah, vai falar porque não sei o que é da roupa da minha filha. Ou seja, o povo já está até esperando aquele chato de galocha que se acha. Que tem que convidar por obrigação. É, convidar, porque se convidar a família inteira e não convidar ele, né, afinal de contas, a coisa fica chata. Entendeu? Então, pessoal, vamos ser sociáveis. Você não é criatura de outro mundo, você não é especial. E vamos utilizar de estratégias para contar a história de Cristo. quer seja chamar uma oração próximo da meia-noite, quer seja faça um trabalho desse com crianças. Isso é uma coisa muito interessante a gente explorar a inocência que a criança traz. Entendeu? Sempre colocando Jesus em primeiro lugar. Esse é o ponto principal. Olha só, vamos a partir, vamos a Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Jesus é esse daqui. Foi tido como mau, foi tido como errado, foi tido como rebelde e deu a vida por nós. É esse tipo de mensagem. Aquele que não tinha nada para fazer e com o que fazer isso. Ele era Deus, ele era majestade. Com estalar de dedo, ele dava um reset em tudo, começaria do zero. Mas não, ele escolheu por amor morrer por nós. Ele escolheu por amor morrer por mim e por você. E mesmo sabendo que a gente não merecia, né? Aí que tá. O perfeito, que sabe tudo. E aí, como é que fica? Ele morreu por mim e por você. Então, é essa a mensagem que você tem que deixar pra tua família ali. É isso que nós temos que pregar. Aquele que morreu por nós. Não o Papai Noel, não a troca de presentes. Pode se derivar disso a palavra de amor, a palavra de perdão, dentro da confraternização da família. Mas tem que ser com Cristo no centro. Que esse é o grande erro. Não, eu vou lá, vou pregar o amor, vou pregar o perdão, vou pregar a amizade, não toca no nome de Jesus. Só toca no nome de Jesus a hora de condenar o irmão que aos seus olhos está em mais pecado que você. É engraçado que se comemora o aniversário de Jesus e ele mesmo não ganha presente nenhum, né? Nem um obrigado, né? Mas a troca de presentes ocorre entre os familiares, entre os amigos, no amigo secreto. Mas pra ele mesmo, que é a peça central dessa comemoração, ninguém dá nada. Então, e o engraçado é que a Bíblia nos mostra uma coisa muito importante. Quando Cristo nasceu, os reis magos foram lá e eles deram presente a quem? Levaram presente a Cristo. A Cristo. Legal, né? Levou presente pra Cristo, que bonitinho. Só que, o que nós fazemos? Nós não lembramos nem de fazer uma oração de agradecimento por tudo que ele fez e detalhe, por tudo que ele faz. Estranho, né? E o que Cristo gostaria de presente que nós dessemos a ele? Aí a coisa fica mais séria ainda. Ah, o senhor tá falando que eu vou dar uma, dar presente pra Jesus como se fosse um despacho. Não, não é nada disso. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, a nossa vida é o único presente que nós podemos dar a Deus, que nós podemos dar a Cristo. Nossa vida a serviço dele, fazendo a obra dele, vivendo com as coisas dele em primeiro lugar. E será que a gente tá dando isso? Eu, eu falo por mim, será que eu tô dando isso? Mas nem uma oração de agradecimento. Que horas sai? Que horas ficar pronta a leitoa pururuca? O cara tá preocupado com isso. Então, pessoal, que seja que nós venhamos lembrar do nosso Salvador, do nascimento do nosso Salvador, da vinda de Cristo que veio pra morrer por nós, pra pagar os nossos pecados, que foi moído pelas nossas transgressões. Vamos lembrar disso. E pra encerrar, eu vou ler mais algumas passagens que retratam o quê? O nascimento e a morte e a ressurreição do nosso Messias. O nascimento de Jesus tá lá em Lucas 2, a partir do verso 1. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí a gente vai aqui em Lucas 24, a ressurreição. No primeiro dia da semana bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o filho do homem seja traído, entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram dessas palavras de Jesus e voltando do túmulo, foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditavam nelas. Só uma coisinha, pessoal. Pastor, mesmo eu não apontando os erros daquele pecador do meu cunhado que vive na cachaça, não adianta eu falar do sacrifício de Cristo. Não adianta eu falar que Cristo morreu por nós. Sabe por quê? Porque eles não vão acreditar. Eles não vão aceitar. Imagina, eles estão preocupados. Aí, ó, então, pessoal, olha o que aconteceu. As mulheres vieram e falaram para os apóstolos que andaram com Cristo, que viram todo o sacrifício que Cristo fez, e eles não acreditaram também. O nosso negócio não é se a pessoa vai acreditar. Entenda isso. Isso é entre a pessoa e o Espírito Santo de Deus. nós vamos anunciar, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos fazer a obra do Senhor. Isso que vocês têm que entender. Nós temos que ir anunciar, anunciando com as nossas palavras, dando o nosso testemunho, porque ninguém, ninguém vai querer vir ouvir alguém que é agressivo, alguém que é ruim, vamos dizer assim. Mas a nossa função é anunciar, usar de todas as estratégias para pregar o Evangelho de Cristo. E o Natal é um dos melhores momentos para isso, porque está todo mundo emocionado, está todo mundo aberto, todo mundo se confraternizando, então é a hora certa que nós temos para falar de Cristo. E outra coisa, pessoal, falar de Cristo não é aporrinhar o teu parente para levar ele para a tua igreja, é pregar Cristo. você vai lançar uma semente que o Espírito Santo vai regar, o Espírito Santo vai trabalhar. E esse trabalho acontecendo, tudo isso acontecendo, essa pessoa vai acabar perguntando, peraí, quem eu tenho de referência que eu poderia buscar ajudando a palavra de Deus? Poxa, olha lá o meu cunhado que falou de Jesus para mim no Natal. Que igreja você vai? Eu fiquei pensando naquilo que você falou. Alguém que é Deus, que tem todo o poder, que poderia agir de forma diferente, me amou sem eu merecer. Então eu quero saber qual é, percebe? Então é isso aí, pessoal. Esse foi nosso especial de Natal. Vocês acharam que ia ter orquestra que nem o do Brasil Paralelo, que ia ter o Lacombe todo chique, aqueles caras super inteligentes. Então a gente não tem orçamento para isso e eu recomendo que vocês assinem o Brasil Paralelo e vão assistir o especial de Natal deles, porque eles falaram de família, falaram de tanta coisa. Realmente muito bonito o trabalho deles, mas aí que está. nós temos que lembrar de Cristo. Natal, é errado o crente comemorar o Natal? Não. Desde que ele faça da maneira correta e entenda que não existe presente melhor para Cristo do que servi-lo. Então, não tem coisa melhor para você fazer do que servir. Amém? Não vou nem falar para você clicar nos links da descrição, apesar que você clicar no link da descrição tem os e-books gratuitos para você, que é o nosso presente de Natal para vocês. Que, aliás, é dado o ano inteiro. É dado o ano inteiro. Então, não vai falar lá, mas está dando presente de Natal para a gente. Falou, reclamou dos presentes, mas já está dando presente de Natal para a gente. Clica aí, tem o e-book grátis para vocês. Também, pessoal, que o ano que vem nós tenhamos mais caminhada, que Deus nos dê cada vez mais sabedoria do Senhor. Foi um ano atípico, onde a fraudemia correu solta. Então, vamos orar pela misericórdia do Senhor nesse aspecto. Amém? Fiquem com Deus. Feliz Natal. Grande ano novo. Ano novo eu vou deixar para o próximo vídeo. Deus abençoe.